A cor do sol Um riacho murmurante O ressoar manso das águas que correm Vai se perdendo como um sonho distante Se estende a noite num silêncio tão profundo A quietude é um tormento para mim O meu sofrer é intenso neste mundo Porque a saudade veio dominar-me assim E quantos sonhos Abatindo se findaram Na pobre alma Neste triste cesteiro Senti as lágrimas Que dos meus olhos rolaram Na hora amarga Daquele adeus derradeiro Somente a lua me contempla Junto as cores Neste momento em que estou pensando nela Na voz do vento ouço frases de louvores Ao som de um órgão ouço um hino na capela Foi ali que um dia nos casamos Suplicamos uma benção do Senhor Foi ali que depois de alguns anos Se despedia para sempre o meu amor E quantos sonhos Abatindo se findaram Na pobre alma Neste triste cesteiro Neste triste cesteiro Fimapro Música Música Obrigado.